Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Giro do Mercado. Terça-feira parece que hoje o mercado deu uma balançada. Será que chegou a hora do movimento de realização de lucros? Esse é um ponto importante, mas por hora não dá para afirmar nada ainda. Até porque o mercado hoje ficou praticamente estável, com uma pequena queda de 0,16 e esse é o ponto que eu chamo atenção para aquela balançada. Mas, quando a gente olha os mercados internacionais, seguem firme, principalmente bolsa americana. Mais uma máxima histórica 0,64 de alta. O Nasdaq não andou tanto, o Nasdaq 0,20 de alta apenas. Do lado do dólar, tivemos uma queda do dólar. Então, Ibovespa negativo, mas o dólar caiu um pouco mais. Então, sob o olhar Ibovespa em dólar, até a gente subiu pouca coisa, mas subiu. O que o investidor precisa ficar atento? Vamos lá. Vamos para os gráficos. Começando agora, olhar já para a bolsa americana, que fez mais uma máxima histórica. Então, S&P 500, fechamento aqui, máxima histórica. Segue livre, leve e solto. O Nasdaq ainda não marcou máxima de novo, mas está ali, perto das máximas. O índice small caps, esse sim é o destaque, uma rocha, um foguete. Passou a resistência e vem marcando máximas. Esse aqui já aponta a máxima histórica. Caminha para buscar a máxima histórica, que essa máxima histórica foi registrada em 2021. Esse aqui é o ponto principal. Enquanto esse aqui estiver firme, buscando altas, renovando máximas, repara que ele está na máxima aqui, não na máxima histórica, mas na máxima de pelo menos quase três anos. Isso é muito bom. Isso é uma sinalização de apetite a risco, principalmente no mercado americano, das bolsas, dos ativos, das small caps por lá, que há muito tempo não avançavam. Então, esse é o primeiro ponto positivo. E o Ibovespa? O Ibovespa ficou de lado, não marcou nova máxima, ficou de lado aqui. Quando eu falo que existe a possibilidade de uma realização, existe. E ela continua aqui, eu diria, que por volta aqui desses 127.900 pontos, já dá para confirmar. Mas quem quiser apertar mais o stop, 128.500 aqui, essa região, já fica bem como um primeiro suporte. Eu coloco aqui ainda os 127.900, até para dar um certo espaço para o mercado. Agora, vamos olhar aqui os nossos índices setoriais. Começando com as small caps, vamos ver se esse cenário de possível realização também tivemos aqui nas small caps. Tivemos uma leve queda. Por enquanto, eu ainda não acho que tem sinal de realização por aqui. Índice industrial, aqui deixou um candle de reversão, isso sim. Índice de materiais, fechou próximo à máxima, não vejo sinal de realização. Índice de energia, fechou próximo à máxima. Índice de consumo, deixou um candle de reversão. Índice imobiliário, marcou nova máxima, deixando um fundo aqui. E o índice financeiro, marcou nova máxima e evoluiu. Então, eu diria que o mercado até está querendo uma realização. Mas, com essa força do mercado americano, e principalmente vindo das small caps, o mercado ainda segue firme por aqui. Ficar de olho aos 127.900 pontos. E é isso por hoje, eu vou ficando por aqui. Até amanhã. E aí E aí